Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Sou Rafael Araújo, motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa. Então gente, ó, hoje o dia começou completamente diferente do dia de ontem. Vou mostrar, pra quem não viu o vídeo de ontem, vou deixar um card aqui em cima. Então olha só, é o que eu falo gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Na R$99, ó, R$24, e na Uber R$68, são R$8,47. Então, completamente diferente, quer dizer, isso aqui eu acho que eu fiz em três corridinhas, pronto. E ontem foi o sofrimento, começou aquele sofrimento. Então o que acontece, que eu vejo muita gente e que você não deve fazer isso. Por exemplo, ó, você saiu ontem, vou falar o meu caso, tá? Eu saí ontem de manhã cedo no meu horário, pô, eu saí, fiz várias corridinhas pequenas, aquele sofrimento. Aí o que que tem gente que faz? Trabalha o dia todo, um dia ruim de trabalho, diferente. Tu vai, trabalha o dia todo ruim, aí chega no outro dia e tu fala assim, ó, amanhã eu não vou cedo não, porque hoje foi um dia ruim, amanhã eu quero saber, eu vou chegar mais tarde. Pronto, gente. Aí começa a tua vida já a berimbolar, entendeu? Isso não pode existir. Chega no teu horário, porque um dia é diferente do outro. Isso aqui é, meu irmão, é batata, você, quem trabalha aí sabe. Quando a pessoa começa a fazer isso, começa a desandar. E aí você vai falar, ó, eu não faço dinheiro, eu faço isso sempre, gente. Não quero saber como é que foi o meu dia. Eu vou chegar lá no meu horário e vou fazer minhas horas e não quero saber. Pra quem não é inscrito aí, se inscreve no canal, tô sempre postando vídeos legais. Já deixa esse joinha legal aí pra gente, pra ajudar o canal. Então, pessoal, meio-dia e cinquenta e seis. Ontem eu postei o vídeo, o horário era meio-dia e quarenta, eu tinha feito cento e trinta no vídeo de ontem. Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Pela nove e nove, ó, setenta e quatro reais. Olha o horário aí, ó. É, doze e cinquenta e sete. E aqui, ó, na Uber, cento e trinta e quatro, tá vendo? Um, três, quatro. Total de duzentos e oito reais. Então, gente, aquele ditado é bem simples, um dia após o outro. Então tá explicado aí. Eu quero que vocês façam todo dia, tá? É o que eu faço. Eu faço todo dia. Só que um dia é fácil e o outro é complicado. Mas a gente tem que fazer. A gente não pode desanimar. Então, vambora. Na próxima eu já vou voltar com o final do dia. Com a tela do telefone aí mostrando os ganhos de hoje pra vocês. Tá bom? Até já. Então, pessoal, olha só, rapidinho. Finalizei aqui agora o dia. E o seguinte, ontem eu troquei a data. Eu falei, é, sete do nove. E na verdade foi nove do sete. O colega Antônio Carlos aí, inscrito no canal, me deu um alô lá nos comentários. Que tá nos comentários aí do vídeo de ontem. Então, só pra recapitular. Ontem foi nove do sete e hoje é dez do sete. Beleza? Vamos lá. Vou pro telefone aqui agora mostrar pra vocês. Ó, na nove e nove, vou começar pela nove e nove, tá, gente? Ó, a primeira da nove e nove, ó, vinte e quatro reais. Tá vendo como não foi igual o dia de ontem? Mas aí foi, ó, escracudinha. Foi, 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 ó. Deu um total aí, ó, de noventa e um reais. Noventa e um sete três pela nove e nove. Agora vamos pra Uber. Aqui, ó, foi eu comecei o meu dia. Ó, seis e trinta e nove. Foi essa minha primeira corrida. Tá, cheguei pra trabalhar por volta de seis e vinte e cinco. Que foi a hora que eu encostei lá onde eu costumo parar pela manhã. Tá bom? Então agora, pelo horário aí, vocês estão vendo aí, ó, dezoito e cinquenta. Ó, dá doze horas aí e vinte e cinco minutos, aproximadamente, de trabalho, tá? Olha a diferença. Tudo, hoje foi bem diferente de ontem, gente. É, tudo. Tudo encaixou. Tudo funcionou. Ó, comecei quarenta e três reais, ó. Aí vim, ó. Vim, vim. Ó, hoje teve uma promoção. Vai olhando aí, eu vou mostrando pra vocês. Hoje teve uma promoção pra você fazer vinte corridas. E ganhava trinta reais. Até isso eu fiz hoje, gente. Pra tu ver que o dia hoje foi, tudo fluiu. Aí tu gasta menos combustível. Tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo. Natural. É um dia fácil de trabalhar. Diferente do de ontem. Olha, tá aqui a promoção, ó. Vinte corridas, ganha trinta reais, ó. Foi feito hoje. Foi, foi, foi. Eu fechei o dia aqui, ó. Com meia sete zero oito. Foi o que eu fechei na Uber hoje. Agora eu vou mostrar lá no ganho real, no final. Ó, nove nove. Noventa e um sete três. E na Uber. Mais trezentos e vinte e um zero meia. Totalizando, quatrocentos e dois reais. Sabe quanto eu gastei hoje? Sessenta reais de combustível. Quando o dia tá bom, até o combustível você gasta pouco. Então, totalizando aí pra mim aí, por volta de trezentos e cinquenta reais. Aproximadamente. Limpo, tá, gente? Limpo. Já tirando o combustível. Nas mesmas doze horas e vinte e cinco, trinta minutos que eu fiquei ontem, doze horas e quarenta. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Boa sorte. Boas corridas.